Ela foi denominada pela polícia como a grávida do tráfico. Aline Ravena Costa Mello tem 20 anos e gestante de 9 meses. Na casa dela foram encontrados celulares roubados, munição, 400 reais em dinheiro e meio tablete de maconha. O flagrante aconteceu na casa da Aline, no povoado Taboca do Pau Ferrado, zona rural de Teresina. Tudo começou através de denúncia anônima de que um traficante vinha atuando na região. E esse traficante é justamente o marido da Aline. Com a chegada dos policiais do 8º distrito na residência, ele conseguiu fugir. A Aline não. E foi presa. João Vitor Bezerra da Costa é o traficante. Ele tem pelo menos 5 processos criminais por roubo, furto e tráfico de drogas. Com a fuga dele, sobrou para a esposa. Ela é alegre, não tem conhecimento, não sabe de nada, etc, etc. É a defesa dela, mas eu acho assim, pouco provável que ela não saiba do que ocorria na casa dela. Na casa do casal, os policiais encontraram este documento de uma motocicleta, possivelmente roubada. E até esta máquina de choque. Na ação, este adolescente de 17 anos foi apreendido. Ele estava na residência, no momento do flagrante. O rapaz, segundo os agentes, é o soldado do tráfico. Ele nega. Qual era a tua função lá na casa, lá do Vitor e da Aline? Nenhuma função, senhor. Você ficava lá fazendo a vigilância lá da casa? Não, senhor. Não tenho nada para responder, não. E o que você estava fazendo lá na hora, na residência? Estava só lá mesmo, sentado lá, senhor. Sabia que lá era um ponto de venda de drogas? Não, senhor. Só sou usuário mesmo de maconha mesmo. Já tinha passagens pela polícia por algum ato infracional? Não, não. Só acusado mesmo de um roubo da moto. O menor função dele, eu diria que seria uma função de venda, né? De venda de entorpecentes. É menor de idade, né? Sabe que abenece para quem não é imputável, né? Para quem não atingiu a maioridade penal. Então, ele fazia essa ponte aí de vendas. Durante a nossa abordagem lá, ele recebeu algumas ligações no telefone, pedindo material, enfim.